Fala galera, tô de volta aqui no Keydrop, o melhor site que existe do mundo pra abrir caixas de skins de CSGO Só que hoje eu vou tentar coisas malucas Eu tô com essa banca aqui que deu uma crescida, deu uma engordada Tá com 4.400 dólares a minha banca, mais de 20 mil reais Que eu vou colocar na linha aqui hoje pra tentar aumentar Bom, é o seguinte, geralmente eu tenho aberto muitas caixas, dessas caixas aqui que a gente encontra na homepage do Keydrop Mas tem uma coisa que dá um pouco mais de adrenalina aqui no Keydrop, que é Case Battle Meu site tá em inglês, você pode colocar em português, obviamente, que daí vai ser batalha de caixas Mano, eu achei isso aqui uma das coisas mais divertidas de se fazer Principalmente quando tem bastante grana envolvida, né? Tipo, olha essa batalha aqui, mano, de 590 dólares Ou seja, os caras estão abrindo duas vezes esse valor, né? Que são dois caras e um deles vai ganhar mais de mil dólares em skins Que curioso que essa batalha, mano, nossa, é muita caixa Eu vou colocar menos caixas das minhas batalhas pra não ficar demorando uma hora Então eu escolhi aqui já sete caixas de 78 dólares cada E aí eu posso colocar se eu quero jogar contra uma pessoa, contra duas, contra três, né? Isso daí é a parte que dá mais dúvida do que fazer, geralmente E eu vou jogar eu contra duas pessoas Eu vou colocar lá alguns bots aqui, não vou ficar esperando a galera entrar, não Vamos contra a bot, que minha chance dá na mesma E beleza, velho, ó, são sete caixinhas cobra Que é uma das caixas ali tops, abaixo de 100 dólares, né? Uma das melhores Vixi, o cara pegou uma faca já Nossa, comecei mal, mano Eu tenho que pegar mais skin do que todos juntos, né? Pra ganhar todas, no caso todos juntos não, né? Mais skin, tipo, no geral E vamos lá, são sete caixas da mesma Então vamos torcer pra vir uma faca pra mim Essas três primeiras skins nada a ver Ah, não, mano, eu achei que ia parar na Shadow Daggers Mas, estamos chegando Estamos com 180 dólares, o bot Cyber tá com 183, Alp White Fire Putz, eu droppou uma caixa de 100 dólares, eu não gostei dessa caixa Uma faca! Nossa, olha a faca que vem Navadia Eu tô atrás porque essa faca é muito ruim, mano Só se vier a outra faca agora Ah, oh, oh, shit O cara droppou uma Shadow Daggers, perdi Calma aí que eu vou dar replay Eu vou fazer a mesma batalha de novo Se eu ganhar, eu recupero praticamente o que eu perdi Com lucro, talvez, né? Bote Jabuti Ó, Alp White Fire Foi a pior skin das três Mano, se a gente ganhar aqui, a gente se redime Pela rodada passada Nossa, velho Shadow Daggers Ou Jabuti Caraca, mano Não acredito nisso, velho Ah, não Perdi, já era Eu tinha que ter colocado uma caixa mais premium No final pra ter ainda uma chance Acho que eu vou fazer isso Ó, a Vulcan de 71 dólares Tô de volta no jogo Faca Boa Beleza Nossa, mas olha o nível da faca que eu dropei Toda desgastada Bora Bora Mais uma faca e a gente tá de volta no jogo, mano Nossa, tem que dropar a faca na última A última caixa Se vier faca boa pra mim, eu ganho Vai Cusp não, mano Perdi Eu vou fazer uma batalha 1x1 Contra um bot Bot Jabuti de novo Jabuti, dessa vez Eu vou ganhar de você, meu amigo Mano, eu coloquei cinco caixas caras E vamos que vamos, velho Boa Beleza Começou com uma Shadow Daggers Não Boa, não Nossa, ela é muito barata Porque ela é Battlestar De comecei perdendo Duas vezes a mesma faca Qual que é o sentido disso? Nossa Fui passado pra trás Ferrou pra mim, velho Gut Gut é horrível Vem, mano Me dá uma M9 Uma Carambit Alguma coisa assim Bowie Bowie é bom Beleza Beleza Dá pra ganhar Tamo 100 dólares atrás Ah, aí perdi Ó, tem o meu bot aqui O bot Luguin, mano Pô, velho Se eu perder do meu próprio bot É a mesma batalha, tá? Se eu perder do próprio bot Eu vou embora Na moral, velho Eu não ganhei uma batalha até agora Só prejuízo, mano Vamos recuperar tudo nessa batalha agora Duas vezes a mesma Shadow Daggers nojenta Vai, pelo menos me dá uma skin boa agora, mano Caraca, peguei uma Caca Easy Hard do meu outro lado lá Nossa, velho Tem que ter duas facas boas aqui do meu lado Senão eu perdi Putz Que que é isso? Três vezes a mesma faca Ah, mano Injusto isso, velho Não, injusto Eu vou criar uma batalha com uma caixa mais top Essa caixa Vice aqui, mano É tudo ou nada aqui nesse negócio, velho Três pessoas abrindo caixas Nossa, se eu ganhar essa daqui Eu fico rico Começou bem, ó Três facona, mano Bora Vai, segunda caixa Ah, eu achei que ia cair uma coisa top pra mim, velho Nossa, o drop Bayonetta Lory lá, mano Na direita Não, aí já era Bowie Fade Por que que eu venho essas facas pra mim, cara? Ó, só vem faca ruim pra mim Não é possível isso, mano Não é possível, na moral, velho Caraca, eu não dropei um item bom Ganhei Quê? Quê? Quanto custa? Mano, a Lightning Strike tá custando 600 dólares em Minimal Air? Eu ganhei? Como assim, velho? Essa op nem custava tudo isso Da noite pro dia o preço dela explodiu Mano, eu tava ripado, galera Vou vender tudo Olha isso 3.400 dólares Nossa, velho Eu vou fazer a mesma batalha de novo Essa aqui foi a batalha lendária, velho Cinco caixas vais Que é uma das melhores caixas do que Drop O bot dropou Uma Gangneer Meu Deus Perdi 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 O drop mais difícil de conseguir Aqui na caixa O bot dropou uma Gangneer, mano Não tô acreditando, velho Não tô acreditando, velho Tá pega, mano Vai Vai Não, mano Talon, velho No meio aqui Como assim, velho? Eu vou ripar Não é possível, cara Não vem uma coisa boa pra mim, mano Olha isso Só faca Poder Podinha Nossa Eu fiz uma batalha que é pra ganhar E é pra ir embora com muita grana, mano É essa daqui, velho Várias caixas vais Na esquerda Estamos nós E comecei mal Para a corde knife Borel Forest O cara dropou talon, mano Ferrou Luvas vice Muito bom, mano 1.300 dólares Tá porra, velho Agora ninguém me segura Só se o drop For uma Gangneer Do bot lá, velho Vamos, mano Tá doido, velho Vai dar muita grana Essa batalha, maluco Vamos lá Talon Isso, mano Bowie Bowie Talon Yes Nossa Eu tô hypado Eu vou tirar Eu vou tirar uma skin Muito pica hoje, mano Última caixa, galera A única forma de dar ruim É se um desses caras dropar Uma luva Yes Vamos ver quanto Vamos ver quanto 5.555 dólares Você tá doido, mano Você tá doido, velho Se liga Não, mano Deixa eu dar um zoom Isso aqui, velho Na moral Olha o tanto de itens, mano Vice Uma talon Duas talons iguais Uma bayoneta marble fade Mano Bayoneta não Bowie marble fade Várias guts Calma aí Deixa eu ver isso aqui No meu inventário Na moral, velho Uau, mano Uau Olha o tanto de item, velho Você tá louco, mano Tem 24 skins 24 24 skins de uma vez, velho Você tá doido, mano Como que a gente conseguiu Dropar a luva, mano E rapelar os bots, velho Meu Deus Quase 30 mil reais Mais aqui de vitória, mano Eu vou vender todas A princípio Eu não queria nenhuma skin Aqui ela vai Se só se fosse minimal 5.500 dólares Beleza 1.000 dólares De lucro Nessas batalhas Olha, eu quase Mipei aqui Quase Fiz muita Doideira Mas deu tudo certo Se você quiser colar no Keydrop É só você usar o código Luguin Que você também garante 10% de bônus Na hora de depositar Com qualquer um desses métodos Que tá aí na tela Tá sempre rolando vários sorteios Aqui no Keydrop Giveaways Diário Semanal Mensal E também tá rolando aí Um evento no momento Então vale a pena colar no site Pra dar uma checada Tem também a minha caixinha Caixinha Luguin Aqui, ó Faz tempo que eu não abro ela Aqui, ó Adsonar Fundos com Luguin Promo Code 10% de bônus Vamos ver se eu dou sorte Numa caixinha rápida É, não dei Então, galera Só mostrar pra vocês aqui Rapidamente No evento que tá rolando Eu já peguei vários pontos e tals E aí você pode vir E coletar skins de graça Você pode coletar balance aí Pro site, tá? Você pode ir coletando De acordo com o seu nível Aqui no evento, beleza? Tem também aqui Essas cartinhas, né? Que a gente pode gastar Os nossos pontos do evento Deixa eu abrir Umas três aqui Ó A Famas que eu uso, mané Eu gosto dessa Famas E eu amo essa Glock também Vou abrir mais uma Vamos lá Beleza Quatro skinzinhas aí Que eu acabei de ganhar De bônus no Keydrop, né? Então, muito top E a galera também Tá participando aqui Do ranking desse evento Conforme você vai ficando Bem colocado Você vai ganhar um prêmio top Até uma faca insana, né? Então, galera Dito isso Tá tudo explicado O link tá na descrição, mano O Keydrop é o melhor site E agora Eu vou tentar pegar Alguma skin aqui Pra eu inventar Uma skin nova, mano Eu tinha pegado Várias facas aqui Eu tava com Butterfly Fade, né? Que eu acabei vendendo Essas duas facas Que eu peguei aqui no Keydrop Agora eu tô pensando Em pegar ou Uma Karambit Lore Para dar uma diferenciada Ou um M9 Lore Comenta aí Qual você prefere Que eu tente retirar No próximo vídeo A gente se vê No próximo vídeo, então, galera Um abraço Falou!